Chegando em Porto Alegre, alugamos um carro e partimos rumo a Gramado, aproximadamente 2 horas e 15 minutos de viagem. Pegamos a deliciosa Rota Romântica, que tem um total de 350 quilômetros, mas de Porto Alegre a Gramado, são por volta de 135. A Rota Romântica passa por diversas cidades e tem lugares para fazer aquelas comprinhas de roupas e lembranças com ótimos preços. Chegamos aqui em Gramado, o dia está bem bonito, está gostoso, está um sol. Isso é o que importa, pegamos uma estrada linda para vir para cá, que é uma estrada chamada de Rota Romântica. Foi muito legal. Estou curtindo a Bessa e o Dois no Mundo, só aqui, mostrando tudo para vocês. É tempo de Páscoa e as ruas enfeitadas com coelhos e ovos de Páscoa dão mais alegria à cidade, a exemplo do que acontece no Natal. Aqui em Gramado, a educação e gentileza das pessoas é impressionante. A cidade não tem farol nas ruas e o trânsito flui perfeitamente. O respeito dos motoristas parando quando tem um pedestre para atravessar a rua é admirável. Acabamos de chegar aqui em Gramado, viemos direto aqui na Rita Hoppner, um restaurante aqui que é maravilhoso lugar, para a gente conhecer e para a gente ter uma experiência da culinária alemã. Por sugestão dela, a gente vai querer essa experiência alemã. Para nós, Deus. Pães com pretzel, com calabresa e cuca com chocolate. O pretzel vem direto de Munique para nós. Salada de batata sem adição de ovos e leite, ela é feita com creme de cenoura e hortaliças. Polinho de batata com pôrê de maçã. Parofas de castanha, mostradas típicas. E aqui é um chucrute com recolho roxo e o goate natural. Difícil vai ser comer tudo isso, né amor? Vamos conversar sobre isso. Sim, sim. Esse aqui é o zercar de fulé, uma releitura, le mignon, molho demi-glace com gomelos serranos, batata com pátano. Que são as salsichas vás e bota. Chucrute tradicional. Ele é finalizado com mostrada nape e bacon e batatas bacon. Olha aqui, chegou um pato com redução de frutas vermelhas e legumes no papo. Joelho, joelho suíno. Suão, apururuba. Olha isso, olha, está desmanchando, olha, está desmanchando. O que o Felipe trouxe aqui pra nós? A sobremesa da experiência alemã. Meu Deus. Aça e estudo, tradicional tarta alemã de maçã, acompanhada de um solete artesanal de creme, servido sob uma farofinha de wafel e a nata batida em ponto de chantilly. Gente, olha isso. Depois do almoço, fomos explorar um pouco do lindo espaço do hotel e restaurante Rita Hoffman e conhecer a Capela dos Anjos e seus belos jardins. Tchau. 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 E chegamos ao nosso hotel, o de hotel. Uma graça. É um hotel boutique. Eles cuidam de cada detalhe. Muito bonito, olha. Lá está o Marcos fazendo o check-in. Aqui é o bar, onde a gente faz o check-in também. Uma graça, um aroma incrível, maravilhoso. Estamos na suíte 3004. Muito moderno. Aqui vira uma beliche. Você tira aqui de baixo e tem uma escadinha. Nossas balas. Nossas balas já estavam aqui. Tudo que está no frigobar, gin, tônica, cerveja, suco, café, todos esses nudes. Olha que legal. O minibar é por nossa conta. Divirta-se. Aqui um cofre, um armário. Super moderno. É um hotel boutique. Tudo natural, esses musgos. Olha que gracinha. Vai em frente, mexer com as plantinhas. Não. Aqui é o banheiro, onde está o chuveiro. Uma banheira de cromoterapia. E essa cortina, ela sobe. Todos os amênites é da L'Occitane. Uma gracinha. Olha essa luminária. Que graça. Deixam água lá da cama. Tudo de algodão egípcio. Muito fofo tudo. Aqui, eles deixaram um chocolate. Com um recadinho ligue o seu modo avião e boa noite. Aqui eles mostram a temperatura. Como que vai estar amanhã. A máxima, mínima. Se o tempo vai estar chuvoso. Nós ganhamos uma máscara. Cada um. E também vamos levar de recordação essa etiqueta de bagagem. Gente, uma graça. Muito, muito bom gosto. Depois de uma boa noite de sono, tomamos um café da manhã para começar os passeios. E aqui, o café da manhã, com frutas, cereais, manteiguinha, sucos, salada de fruta. Aqui tudo muito organizado. Bolo formigueiro, bolo de chocolate, bolo de banana, bolo de maçã, bolo de coco, bolo de laranja, bolo de cenoura, biscoitos amanteigados, frutas, salame, queijo. E aqui o pãozinho, para quem quiser aqui torrar. Olha, meu marido dando uma rosa para mim. Olha, o caminho é romântico. Aqui em Geramato, eles cuidam muito dos detalhes. Cada loja de chocolate, ela tem uma decoração na frente. É assim, quase que um cenário para tirar foto, assim. Música Com tanta fábrica de chocolate, não podíamos deixar de visitar uma delas. Música 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 O Cine Embaixador, que passou a ser chamado de Palácio dos Festivais, é a Casa do Cinema Brasileiro, por sediar, há 45 anos, um dos maiores eventos do cinema do Brasil e Latino. Música A rua coberta, localizada bem no centro da cidade, é um espaço que reúne restaurantes, cafeterias e lojas com diversas apresentações culturais e eventos. Música O Lago Joaquina Rita Pier, é um lago artificial com 17 mil metros quadrados. Uma homenagem a uma mulher visionária. A beleza do lugar que ela adquiriu, serviu de atrativo para que se formasse um loteamento, povoando o local que hoje é a Gramado. Música Viemos agora visitar a Rua Torta, que fica aqui em Gramado, uma ruazinha super charmosa, e só para perceber, olha, que ela é toda torta, tipo um monte de curva da rua, todo mundo vem aqui para tirar foto na Rua Torta, é uma rua toda torta. Música Chegamos no Parque do Lago Negro, maravilhoso aqui de Gramado. Este é um dos pontos turísticos mais famosos de Gramado. As águas escuras e profundas do Lago Negro são envolvidas pelo verde das árvores, que fazem deste um dos lugares mais bonitos da cidade. Sua profundidade alcança 14 metros, idealizado por Leopoldo Rosenfeld, que foi uma das primeiras pessoas a ver o potencial turístico de Gramado. Devido a um trágico incêndio ocorrido em 1942, grande parte das árvores foram totalmente queimadas. Para tentar conter o fogo, moradores abriram uma fenda no chão, onde encontraram uma vertente, que mais tarde seria transformada em um lago artificial. O local foi reflorestado e se importou da região da Floresta Negra da Alemanha, muda de árvores que foram plantadas em torno do lago. E realmente assim, vale muito a pena a volta por todo, assim, tem pedalinho e tudo, né? Mas a gente vai dar uma volta, aproveitar esse cenário espetacular. Esse lago é incrível. Inspirado nas hospedagens de montanha em Bariloche, Jaime Prower, o fundador da primeira fábrica de chocolates caseiros do Brasil, se tornou uma referência na região. Hoje, uma coleção de hotéis que conta com quatro opções de hospedagens. Casa da Montanha, Petite e Wood, em Gramado, e Parador, em Cambarado Sul, que você pode conhecer em outro vídeo do nosso canal. Se você se hospedar no Wood, poderá utilizar as áreas em comum da Casa da Montanha, já que o Wood é um hotel boutique e não tem piscina, sauna, enfim. O restaurante La Caceria é especializado em caças e cortes de carnes novas, em um ambiente elegante com atendimento diferenciado. Aqui é uma salada de jacaré, que é um mix de folhas coloridas, tomate cereja, croutons, palmito e lascas de jacaré salteadas, regadas ao molho balsâmico, oliva e mel. Ela pediu o champignon d'Ávila, o champignon fresco gigante, produzido na linha Ávila, no interior de Gramado, recheado com creme de jabalí gratinado com queijo parmesão. Aliás, gratinado com queijo parmesão. Clássica receita que homenageia o primeiro duque de Wellington, que derrotou Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo, apresentada na versão La Caceria. Imponente cortês de avestruz, divinamente mal passado, envolto em presunto cru da serra gaúcha e crocante massa folhada, acompanhado de mil folhas de batata baroa e couve orgânica, rasgada com amêndoas tostadas e levemente assadas em espelho de roti de caças. Prazer, tá pelo nosso amigo, o Bertan. O Bertan, foi um prazer, tá sendo um prazer em ver vocês aqui. Obrigado, Bertan. Fazendo parte do grupo da Associação dos Restaurantes de Boa Lembrança, ao escolher o prato da Boa Lembrança, você ganha de presente uma cerâmica temática pintada à mão. Ganhamos aqui na saída um mimo, com todo o carinho que o Hotel UD tem nos presenteado, não só hoje, né, mas ganhamos um mimo aqui de saída com aguinha, docinho, pra adoçar nossa vida, meu amor. Tá ótimo. Obrigado, Fernando. Imagina, é um prazer. E fomos para o Hotel Coline de France, premiado pelo Tripadvisor em 2021, como o melhor hotel do mundo, para mais uma experiência maravilhosa. O vídeo do Coline de France e sua melhor suíte já está no nosso canal. Confere lá. Continuando o nosso passeio, fomos conhecer o Le Jardin, que conta com inúmeras espécies de plantas e espécies de lavanda no Brasil. Chegamos no Le Jardin, é um parque das lavandas. Tem um jardim lindo, que é uma casinha de boneca, que é um bistrô. O Parque Le Jardin se dedica atualmente à divulgação de lavanda e seus benefícios, sejam terapêuticos, ornamentais ou até mesmo culinários. Jantamos no elegantíssimo restaurante Jorge III, que tem uma decoração espetacular. A recepção e acolhimento que tivemos no restaurante Jorge III, foi uma das melhores que já tivemos em viagens, tanto aqui no Brasil como no exterior. Nossos agradecimentos ao Márcio, a Érica e a Laura. Em breve voltaremos. Estamos no restaurante Jorge III, aqui em Gramado, inspirado no Palácio de Buckingham, na Inglaterra. E de entrada eles deram como mimos para nós, porque não faz parte do prato, esses chamados de pelisquetes, onde na Inglaterra eles comem, toda vez que vai comer carne, no domingo eles acompanham esse pelisquete. Aqui tem uma manteiga emocionada de nozes e uma manteiga emocionada de limão siciliano. Entradas Camarão Creme de couve-flor e redução de gin com gengibre Scallops and chips Releitura do clássico Fish and Chips Vieiras canadenses Chips, vinagrete de flores, uva, limão siciliano Prato principal Polvo do Rei Maionese de ostras, batatas ao morro, temperadas com azeite de ervas e finalizado com sal defumado. Lame Ou cordeiro Única carne vermelha consumida por Lady Di Um macio e suculento lombo de cordeiro servido com purê de inhame com queijo, molho grave e aspargos. Sobremesas Strawberry of the Queen Infusão de morangos Espuma de iogurte de queijo de ovelha e suspiros Elizabeth Ice Cream Combinação perfeita de torta de sorvete extra black recheada com doce de leite caramelo. E aí É o E aí Amém. E esse é o Márcio que fez a nossa noite ser ainda mais especial. Cuidou da gente, né amor? Com muito carinho. Arrasou, arrasou. E a Érica que está atendendo lá. E a Érica que fez a nossa noite ser ainda mais especial, né Érica? Isso aí. E a Laura que nos recepcionou e disse, pode entrar que tem lugar para vocês. Bom, ficamos por aqui. Ah, mais uma dica. Na Santo Aroma você pode adquirir o cheirinho do seu hotel para matar a saudade. Olha que legal que a Santo Aroma coloca na frente da loja dela. Não retire a máscara. Utilize o álcool gel do Totem. Olha que graça. Tchau. 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 Tchau.